Estamos aqui com a Roberta Saldanha, Roberta Malta Saldanha. A Roberta é uma super especialista em gastronomia, talvez a maior especialista que já entrou nesse estúdio aqui. Dá uma olhada, eu vou conseguir mostrar todos eles, mas olha a quantidade de livros de todos os tamanhos que a Roberta tem aqui. Olha só, Roberta, vai segurando aí. Vamos empilhando aqui. Olha a quantidade de livros de gastronomia que ela tem. Todos são dez, Roberta? Dez, já tem mais uma caminho. Agora, deixa eu te perguntar, você, enfim, dicionário de termos gastronômicos em seis idiomas, dicionário de termos de vinhos em seis idiomas. Cara, tem conteúdo aqui como eu nunca vi, não vai caber na minha prateleira todos esses livros. Roberta, deixa eu te perguntar, você é mais uma apaixonada por cozinha do que propriamente uma cozinheira? Não, cozinheira eu não sou não, sou metina. Mas é cozinha? Ah, eu não sei, eu me viro, me viro. Mas eu não tenho talento. Você não cozinha porque não precisa cozinhar, né? Conta aí. É, tem uma determinada pessoa aí em casa, entendeu? Porque cozinha maravilhosamente bem, então, para mim, está fantástico. Porque me falta talento e paciência para cozinhar. Então, não. Eu gosto de falar sobre comida. Aí é a minha praia. É onde nasce toda essa história aqui desse monte de livros. Você foi uma das criadoras do Boa Mesa. Boa Mesa. Foi o primeiro evento de nacionalmeria no Brasil. Nos bons tempos. Ah, vem muito tempo. Em que ano que foi o Boa Mesa? Primeiro em 1995. Primeiro foi em 95. E durou até quanto? Até quê? Nas nossas mãos, porque depois de um determinado tempo, ele foi vendido. A gente fez até 2000. Até 2000. Até 2000. O Boa Mesa, para quem não sabe, foi o precursor de todos esses eventos. Que a gente vê muitos eventos hoje em dia de gastronomia. Tem muitos. Muitos. Eu acho que esse fenômeno da internet fez surgir também muito interesse pela gastronomia, Masterchef, enfim, todas essas coisas. E hoje em dia você vê muito evento de gastronomia. Mas o precursor foi o Boa Mesa que reunia conteúdo de gastronomia, chefes de cozinha, aulas de culinária. Degustações. Enfim, um monte de coisa. E área de exposição junto. Hoje o paralelo do Boa Mesa seria qual? Como evento, assim, atualmente? O Taste of São Paulo pode ser considerado? É, são variações sobre o mesmo tema. Mas é mais ou menos o mesmo formato. Eu diria que mais, eu acho que o pessoal da Prazeres da Mesa faz uma coisa mais equivalente porque ele juntou as duas coisas. Você tem aquela área de exposição que você tem a demonstração de produtos, enfim, as novidades do mercado. E, em paralelo, aulas, demonstrações, debates, enfim. Um conteúdo mais educacional. É. Embora eu acho que é uma coisa ainda muito fechada para o profissional, né? Tão aberta. Porque no Boa Mesa a gente tinha aquela programação votada para o profissional e para o gourmet. Então, ali você escolhia, montava de acordo com o teu interesse. Mas, assim, hoje existe, assim, uma infinidade. Não sei nem quantos, né? E no Brasil inteiro, que é muito interessante. Você vai nesses eventos? Você costuma ir nesses eventos? Na medida em que eu posso. Você costuma ir nesses eventos? Porque, na verdade, assim, a coisa meio que se repete, né? Então, enfim, um vai copiando, que nada contra copiar. Eu acho que coisa boa a gente tem mais a que copiar. Porque não é só São Paulo. A gente vê esses eventos acontecendo o Brasil inteiro. Porque, assim, na época da gente, é o que eu falo. O Boa Mesa, ele foi um pioneiro e brilhou tanto porque também tem aquela coisa. Ele estava no lugar certo, na hora certa, falando com as pessoas certas. E foi na abertura de mercado que o Collor fez, uma das poucas coisas boas que ele fez. Então, estava aquela invasão. Não seja maldosa. Tem que reconhecer. Essa parte ele fez direitinho. E era uma invasão de produtos, né? Lembra? Antigamente, se você ia viajar, alguém ia viajar para a Europa, você dizia, me traz aquele queijo, traz o vinho. A gente fazia tanto de contrabando, né? E, de repente, as prateleiras dos supermercados... A coisa do vinho, que era aquele vinhozinho azul, lembra? Lembro. O azul da Freirinha, que a gente achava que era maravilhoso. Era um alemão azul. Como era o nome daquele vinho? Era. O limpo framístico. Não, mas tinha outro... Não era o azul. Era o azul, que era a Freirinha. Enfim. E aí, quando chegava, a gente achava que era maravilhoso. Era um estouro de alemão. Quem eram as personalidades gastronômicas daquele momento, vai em 95? Só para eu retomar. Tem muita gente que nos assiste, que é uma galera de 18, 25 anos, que não vai nem saber quem são esses caras. Você vai lá, dá um Google, que você vai achar. É, por favor. Vai achar gente junto. Mas, enfim, olha, naquela época, a história da gastronomia era muito recente no Brasil. Quem eram as personalidades? É o Lohan, é o trio de ouro que eu chamo, né? Os franceses mais brasileiros que eu conheço. Lohan Suadot, né? É, Lohan Suadot, Emmanuel Bassolet e o Claude Trago. Eram os três franceses, mega blasters, um pedaço. E a história da gastronomia estava começando a acontecer no Brasil, né? Que eu acho que uma coisa puxou pela outra. Essa invasão de produtos importados, né? Ao alcance da gente, provocou uma curiosidade, entendeu? Se você queria saber melhor sobre vinho, de repente a tia do balsamo, que era o que eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei, mas que serve isso aqui, né? Apesar da internet estar no começo, teve essa faísca de início do interesse pela gastronomia como ela é hoje. Eu acho que foi todo um movimento, né? Então, se você pensar em termos de faculdade de gastronomia, imagina, naquela época, acho que tinha o quê? O Senac. Talvez só o Senac, a EMI, talvez a EMI Morumbi. E isso a gente falando em termos de São Paulo. Agora, traduz isso para o restante do Brasil. E hoje você tem uma explosão, assim, acho que são 395 faculdades, fora os cursos de técnico. São 395 faculdades de gastronomia. Se não me falha a memória. Isso está ramado pelo Brasil afora. Olha que louco. Então, eu acho que assim, foi toda uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo. Em 82, eu não quero revelar a minha idade, mas não tinha nenhuma faculdade de gastronomia no Brasil. Nem uma única. É verdade. Eu me interessei pelo assunto e tive que ir para a Suíça para estudar isso. É, pois é. Então, o caminho era sempre o de fora. Por isso que a gente tem tanta gente, que na verdade, assim, o título... A gente está falando em 95 já. Pois é. E assim, quando você fala chefe, o chefe é como o Lohan uma vez falou, e eu acho que ele tem toda razão. Chefe é aquele que estudou. É aquele que fez uma... Ou como você foi, você foi fazer hotelaria. Enfim, você foi estudar e se formou como chefe. Os demais são todos cozinheiros. Então, na verdade, o que a gente teve? A gente teve uma explosão de talentos. Não necessariamente de chefes, mas de grandes cozinheiros. E eu acho que a partir do Boa Mesa, o que aconteceu? A gente simplesmente congregou todo o momento. A gente atraiu, para aquele dado momento, gente do mundo inteiro. Porque a gente não trazia só... Não trabalhava só com os nossos profissionais. A gente trouxe muita gente de fora. Foi a primeira vez que o Beto de Vilano veio para o Brasil, do Romaneconti. A demonstração dele explodiu. Ele trouxe garrafa de Romaneconti para você que gostava. 500 dólares, era a mais básica, entendeu? Romaneconti, Romaneconti, para quem não sabe, é talvez considerado o melhor vinho do mundo. Está entre os melhores do mundo. Está entre os três mais, velho. E aí é quando a gente começou a trazer... Bom, depende da safra. É, pois é. Vamos combinar que depende da safra. E aí tem também... A gente traz o pessoal do Cordon Bleu, né? Que hoje o Cordon Bleu está aqui muito bem representado aqui no Brasil. Você sabe o quê? Deixa eu só te interromper. Desculpa, que nem o Jô Soares, né? Já te interrompendo. Esse negócio de chefe de cozinha é uma coisa... Eu tenho uma tese que é um pouco diferente dessa, da pessoa se formar. Para mim, o chefe de cozinha... Todo mundo fala, ah, mas você é chefe. Fala, não. Eu, particularmente, não sou chefe. Por quê? Porque não tem uma brigada. Para mim, o chefe de cozinha é o cara que coordena uma brigada de cozinheiros. O que não é pouca coisa. O cara pode ter estudado um monte, se formado na escola de hotelaria de gastronomia em primeiro lugar e se intitula chefe de cozinha. Está errado. Eu acho que está errado. É, acho que vai mais além, né? Na verdade, o que aconteceu, quando eu falo assim, a coisa do chefe e a coisa do cozinheiro, evidente que você tem profissionais extremamente talentosos, muitas vezes muito mais talentosos do que quem foi lá e se formou, né? Porque eu acho que talento é uma coisa nata. Você pode moldar, entender... Enfim, mas o chefe não é só o cara que está lá cozinhando, desenvolvendo receita, entendeu? Na verdade, ele é um grande administrador. Ele tem que pensar como um todo. Ele tem que saber comprar. Ele tem que saber liderar, conduzir funcionários, que a gente sabe que isso é um gargalo aqui no Brasil muito grande. Enfim, em qualquer lugar do mundo, mas particularmente aqui. Deixa eu te perguntar. Então, desses chefes, que são chefes, você vem acompanhando o tempo todo. Você é uma superautoridade neste assunto. Você está com um projeto super bacana, que eu sei que está sendo, não sei se você vai poder contar agora ou não. Mas você vem acompanhando essa trajetória de chefes desde essa época. Você mencionou três, os três, o trio de franceses que faziam muito sucesso naquela época e hoje em dia tem uma geração muito nova. Quem são os grandes expoentes dessa geração nova de chefes de cozinha? Só voltando um pouquinho... De chefes de cozinha, tá? Eu falei dos franceses, mas também já naquela época tinha um cara fantástico, que era o Paulo Martins. Não sei se você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele tinha, né? Porque já é falecido. Mas era um cara brilhante porque ele já fazia o nosso resgate. O resgate da nossa culinária. Porque ele tem esse restaurante até hoje. Hoje foi conduzido pelas filhas, pela Dani, com maestria. E ele trazia já essa história da nossa culinária, dos nossos ingredientes, dos ingredientes da Amazônia. E era uma coisa muito... Já naquela época? Já naquela época. E hoje em dia, se você não tem um ingrediente desse no seu cardápio, você tá alto. Só que naquela época era assim. Quando a gente trouxe a primeira vez o Paulo pra dar aula, quando a gente falava que ele ia falar sobre ingrediente brasileiro, ia fazer esse tipo de abordagem, ia falar enfim, de mandioca, tacacá, enfim, as coisas atípicas. O pessoal torcia o nariz, né? Porque coisa nossa não presta. É um grande preconceito, né? Então, só retomei isso pra fazer justo também aqueles nós, né? Tudo culpa do colo. Enfim, mas olha, hoje tem muita gente boa, né? Tem pessoas fantásticas, jovens, comprometidos. Então, você tem, olha, a Manu Bufara. Do Curitiba. Do Curitiba, muito bem. Você tem o Tomás Tragó, que é o filho do Clóxio, que é pequenininho no Boa Mesa. É, que nasceu na cozinha. Pois é, né? Que vai, né? E fez uma hamburgueria sensacional que eu adoro, que é do lado, eu tenho um apartamento no Rio de Janeiro, é do lado de casa. Então, nossa, tem tanta gente que eu fico com medo de, de repente, esquecer, porque são tantos nomes. Mas tem o pessoal de Minas, que é muito forte, o Rodolfo Meier, tem o Anil do Rocha, tem o Vanzo de Alisson Medeiros, que já falando ali do Nordeste. E é tudo uma galera de 30 menos, né? É, é um pessoal que basicamente, e o que é bonito entre eles, que são muito unidos. Quem? Rodrigo Oliveira, né? Rodrigo Oliveira. O Rodrigo tem uma história linda, a história do pai dele é muito bonita, do seu Zé, né? Que foi ele que passou tudo isso para o Rodrigo, e é o que é gostoso. Rodrigo Oliveira do Mocotó. Do Mocotó, do Esquina, enfim, ele já está indo para a Maiana agora. Eu ouvi dizer que ele está abrindo em, é Maiana ou Los Angeles? Não, ele vai para a Maiana primeiro, né? Ele vai abrir, arruma um grupo de investimento. Enfim. Acho que é Los Angeles. Então, tem toda essa moçada que está aí, né? E que se debruçou de uma maneira que eu acho fantástica, porque se debruçaram sobre a nossa culinária, né? Pensar na cozinha como um todo, resgatando, xeretando, testando novos ingredientes, fazendo essa mistura louca, né? E não dá vontade de fazer um evento de... Você que acompanha essa molecada, que acompanhou aquela molecada, quando eles eram moleques... Pois é. Franceses, lá atrás. Dá vontade de retomar esse assunto? Quais são os desafios que você tem? Assim, só retomando o assunto do Boa Mesa, de eventos. Quais são os desafios? Olhando para o backstage de um evento como esse. Quais são os desafios? É, o quê? Encontrar local, encontrar talento, encontrar conteúdo, encontrar patrocinador. Como é que... Pegou. O que que pega? Pega muita coisa e, às vezes, coisa nenhuma. Mas, na verdade, assim, acho que em termos hoje de espaço, aqui, falando em termos de São Paulo, né? Então, você tem N espaços, você consegue formatar um grande evento, um pequeno evento, enfim. Eu acho que o que bate, não só em termos de evento, mas em termos de programa de televisão, enfim. É conteúdo, né? E a gente é preparada para falar sobre isso. Mas você conhece essa galera toda, né? Conheço, eu tenho proximidade, enfim, com alguns. Uns são muitos amigos, outros eu conheço informalmente, enfim. Então, vamos combinar que conteúdo legal para fazer um evento como esse você tem. Com certeza, com certeza. Quais os outros desafios? Patrocínio, por exemplo. É, também isso é complicado hoje. É parte da equação? É parte, com total, né? Principalmente esse momento que a gente está vivendo, né? Então, esse investimento, o que quer que as empresas querem? Querem retorno imediato. Não existe mais aquela participação simplesmente institucional, né? Então, o que eu percebo, assim, hoje, os eventos, a grande maioria dos eventos de gastronomia, você percebe que os grandes patrocinadores são bancos. Então, em Bradesco, em Santander da Vida. Pô, legal. Mas eles têm dinheiro. É, onde tem. É, onde você tem que me riscar. Se alguém que tem dinheiro. Eu lembro que na época do Boa Mesa, a gente tinha empresas menores, entendeu? Que estavam também num momento de crescimento e tal. A gente tinha pequenos patrocinadores. A gente tinha mega, enfim. Então, acho que o grande desafio hoje é você conseguir captar, mas eu acho assim, quando você tem conteúdo e você tem talento, né? E o teu olho brilha na frente do cliente. É possível. Eu acho que tudo é possível. É possível. Então, mas a gastronomia, porque a gente fala da indústria, o banco se interessa por gastronomia. Todo mundo se interessa por gastronomia. Ah, quem não gosta de comer e beber, né? Não, mas isso sempre foi. Quer dizer, vamos combinar que todo mundo sempre gostou de comer e de beber. O que eu vejo, e queria que você dividisse comigo esse assunto, é que a gastronomia, de repente, ela virou um negócio, assim, assumiu uma proporção com os blogueiros, com o Masterchef, com coisa. Então, antigamente você, pra ganhar dinheiro com gastronomia, você tinha que ter um restaurante, ter um buffet e acabou. E olha lá, né? E olha lá, ainda. E outra, é um risco tremendo. Era um risco tremendo, como continua sendo um risco tremendo até hoje. Mas hoje, eu vejo que esse fenômeno da indústria, banco se interessar por gastronomia, é uma coisa sensacional. Isso quer dizer o quê? Que a gastronomia está indo para um patamar. Sim. Você, completamente diferente do que era. E que as pessoas estão monetizando este interesse de outras maneiras do que monetizavam no passado. Como você está vendo esse boom da gastronomia, principalmente entre os jovens, através do YouTube? Isso tem contribuído ou tem... Qual o contrário de contribuir? Prejudicado. Prejudicado. Descontribuído. Descontribuído. Enfim, entendi. Para a qualidade, para o final. Assim, eu me preocupo um pouco se tem uma coisa. Você escrever um livro que você pesquisou e que está tudo isso aqui, você sabe que é uma coisa exata. ou uma coisa que viralizou que a gente não tem certeza. Fala um pouco sobre... Eu acho que tem aí, como sempre, os dois lados. Na época do Boa Mesa, era uma coisa que estava surgindo. Então, era uma coisa de... Era quase que assim, alfabetizar as pessoas, entendeu? Levar o conhecimento no sentido de que, olha, então a título balsâmica é isso aqui, o que são os causos, o que é uma redução. Enfim, era um dado momento de você... Era coisa assim, iniciar as pessoas. É o primeiro step. Era o primeiro passo. Então, a gente tinha a preocupação sempre de estar falando com o profissional, falando com o cara que simplesmente gostava de cozinhar e tinha essa sede de querer saber, de querer aprender. E isso, evidentemente, foi num crescendo. Eu acho que o Boa Mesa foi um trampolim para todos esses profissionais, porque eles já estavam aí, mas eles não tinham essa tremenda visibilidade que ele conquistou através do Boa Mesa. E aí, o que a gente viu? É quase que uma sementinha que a gente soltou na época e isso foi propaganda. Porque assim, o comer, o cozinhar, é um hobby que ele agrega. Ninguém cozinha sozinho. Não. Eu acho que a grande maioria das pessoas que gostam de cozinhar, que aprendem a cozinhar, é por esta razão. Exatamente. Porque é diferente. Ah, você vai jogar a T, você pega a tua raqueta e você vai embora. Né? Vige regra, tua família não acompanha. Mas quando você cozinha, ou você está cercado de familiar, você está cercado de amigo. Não, e o fato de você fazer comida para outras pessoas, você alimentar. É, se dar o de comer... É, é sensacional. É, tem todo um significado. Nossa, isso dá para fazer uma entrevista inteira sobre esse assunto. Com certeza. Então, eu acho assim, hoje, a coisa foi não crescendo, aí começaram a surgir as faculdades de gastronomia, que a gente já falou lá atrás. As pessoas começaram a se voltar para isso, a investigar mais, começaram a chegar aos livros, enfim. Começou a haver esse intercâmbio. Mas ainda não era esse boom enlouquecido via internet. É, eu acho assim, a internet eu acho fantástico. Você acha que a internet abriu mais maneiras das pessoas ganharem dinheiro com gastronomia do que simplesmente fazendo comida? Vai, digamos assim? Ganhar dinheiro já não sei. Do que produzindo comida? É, mas eu acho que, assim, é o grande canal, sem dúvida, né? Se você, como meu marido disse, se você não estiver na internet, você está morto, entendeu? Não adianta, por exemplo, toneladas de livro, enfim. Você tem que estar lá botando a cara para bater e aprendendo também, né? Porque, ó, eu sei tudo. Tá, eu já aprendi muito. E, assim, cada novo livro que eu escrevo, eu falo, poxa vida, descobri mais alguma coisa. E isso é que me alimenta e me fomenta a continuar a querer escrever, né? Então, tem muita coisa na internet. Deixa eu aproveitar esse gancho, calma. Bom, temos tempo. Pagarela. Deixa eu aproveitar esse gancho. Bom, na verdade, daqui a pouco você continua o que você estava falando. Mas é que você falou de escrever, né? Como faz para uma pessoa escrever 10 livros? Assim, como... Loucura. Não, eu sei, mas qual o processo de você escrever? Como é que você faz? Só para saber um pouco do inside. Você falou que eu gosto de saber do... Como é que surge? Do backstage da coisa. Olha... Conta para a nossa audiência, faz assim. Esse cara que está nos assistindo, ou essa cara que está nos assistindo, quer escrever um livro sobre alguma coisa técnica e específica. Qual é o processo? Você faz o quê? Você faz um sumário, você desenha primeiras ideias iniciais, os capítulos, você divide entre eles e depois você vai preenchendo cada uma das coisas. Como funciona? Não, na verdade, assim, o meu primeiro livro... Você vai juntando um monte de coisa e depois você faz um bololô com... Não, o meu foi assim, foi uma coisa, assim, eu não nasci escritora, né? Eu me tornei uma escritora. Por quê? Depois da vida do ano bom mesmo, eu fui para os Estados Unidos e, enfim, eu não podia atuar no mercado, aquela coisa toda. E um belo dia lá em casa, né? Por força, né? Que eu falo assim, se fala comida, se come comida, eu adoro comida, porque eu adoro, ele cozinha, enfim. Você tem aquele chato do seu marido que só fala de comida. É, pois é, e os amigos, você acaba atraindo também os comilões que todo mundo... E um belo dia a gente lá conversando, não sei o que, com a papai, não sei o que, de experiências de cada um, né? Quando a gente viaja, aquela coisa, o turista sofre mesmo, enfim. Começou uma história com a batatinha baroa. Será que tem batatinha baroa nos Estados Unidos? E se tiver, como é que chama? Aí o outro virou, e olha, outro dia eu queria comprar uma picanha, uma só picanha naquela época, né? Lá atrás, não existia. Então, assim, dali, daquela conversa informal total, né? Aí eu falei, olha, aí eu lembrei, né? Que a gente ia num supermercado nos Estados Unidos, e um dia eu falei pra ele, eu falei, Eugênio, Eugênio é o meu marido, é o tal do cozinheiro, o chefe. E eu falei assim, poxa, eu queria tanto comer uma picanha. Ele falou, mas não sei se aqui vai ter tal da picanha. Por quê? Ele ia falar assim, porque lá eles cortavam a picanha. De outro dia, um outro posto. Não, eles desprezavam a picanha, né? E aí a gente foi no supermercado, que a gente costumava, aí chegamos lá. Eu, com o meu inglês terrível, ele já muito mais fluente, ele começou a conversar com o gerente, né? Do Publix. Eu nunca esqueço essa cena, é muito engraçado. Publix é o supermercado. Pois é. E ele explicou o que era picanha, e ele olhou, né? Eu pensei que o cara olhava pra cara de Eugênio, eu pensei que o Eugênio tava falando sei lá o quê, né? Grego, né? Aí ele falou assim, olha, eu posso. Aí ele falou assim, olha, se você deixar, pega uma peça que eu te mostro como é que corta. O que a gente chama da tal da picanha. E a gente falou... Que é a parte de cima da alcata. É aquela coisa, né? Você tirar a parte de cima da alcata. Mas eu desconhecia esse corte, mas a gente falou com tanta água na boca, né? Com aquele olho brilhando, eu morrendo de vontade, o cara contagiou, né? E o americano louco, né? Como é que ele não sabe o que é uma picanha? E aí ele falou, tá bom. E aí o Eugênio foi lá, cortou a picanha. E aí, quem sabe, mas que diabo a picanha é essa? E aí começou aquele bate-papo. E isso que é gostoso, né? Porque quando começa a se falar de comida, parece que não para nunca mais, né? Porque tem sempre alguém que tem uma receita pra te dar, contar uma experiência engraçada, porque muitas das descobertas, às vezes, acontecem por acaso, por um erro. E é isso que também é gostoso, apesar de toda essa alquimia. E aí, a partir daí, ele começou a trazer a picanha. E uma ocasião, a gente estava vindo para o Brasil, ele pediu, pelo amor de Deus, ele tá de sal grosso, porque senão não vai ficar igual a de vocês, e se tornou um consumidor de picanha fantástico, entendeu? E aí, dá-se a ideia do dicionário. Eu falei, pô, sacada. E o Eugênio falou assim, ó, já que você está aí ociosa, né? Não está podendo fazer aquilo que você gosta, quer fazer evento, por que você não escreve um dicionário de gastronomia? Aí eu falei, ah, imagina, deve ter um zilhão de dicionários de gastronomia. E aí eu fui xeretar na internet. Liguei para um, liguei para outro, na época do evento, que era traduzir as receitas, né? E não tinha muita fonte para você descobrir o que é aquilo. Não é que você nasceu com um projeto de um livro x. Ele foi, começou na picanha, nos Estados Unidos. Começou no dia a dia, vendo a dificuldade. E aí foi evoluindo para isso daí. Aí eu comecei numa coisa assim, super básica. Mas chegou um momento que você falou assim, vou escrever um livro sobre este assunto. Vou fazer um dicionário. Nos seis idiomas, nos termos... Não, nem pensei, eu ia ficar nos seis. Comecei a fazer português, inglês, inglês, português. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu comecei naquela coisa basicona. A fruta, as verduras. E naquela época, você só tinha o básico mesmo. Abacaxi, banana, maçã, não sei o que. Você ia, uma graviola, uma carambola, enfim. Não existia. Eu falei, opa, acho que encontrei um caminho. E na medida que eu mergulhei na pesquisa, quanto mais eu pesquisava, mais eu gostava. E eu fui me apaixonando de tal forma, né? Que lá naquele momento, na verdade, nasceram dois livros. O dicionário e esse danadinho aqui. Por quê? É, o Histórias e a Curiosidade da Gastronomia. Esse é muito legal. Por que que acontecia? Na hora de traduzir, eu pensei, ah, mas peraí, traduzir para o inglês? Eu falei, não vai fazer sucesso. Porque o inglês é uma língua universal, todo mundo conhece, todo mundo domina. E depois, as grandes receitas, né? Itália, França, como é que vai ser isso? Eu falei, ah, por que não, né? De repente, quem já traduziu para o inglês, vamos para o italiano, vamos para o francês. Aí eu falei assim, não, mas tem que ter o espanhol. E tem que ter o alemão. E a louca que inspirou o total. Onde pega é o alemão, né? E assim que, enfim. E eu fiz todo o processo ao contrário. Então, assim, eu fiz primeiro, eu gerei o conteúdo, para depois ir atrás de alguém para publicar, né? E foi assim, foi muito engraçado. Enfim. E a partir daí, o que aconteceu? Na época que eu estava pesquisando o profissionário, eu encontrava muita historinha de, sabe? Dos alimentos, da origem, por que do nome, do surgiu. E eu comecei a, paralelamente, eu falei assim, não, isso aqui é interessante. E a minha ideia, eu falei assim, bom, eu vou lançar o dicionário, que vai ser um mega sucesso, ou seja, eu já achei combinado com todo mundo, né? E aí, na segunda edição, o que eu faço? Eu agrego essas historinhas no dicionário. E era isso na minha cabeça, né? Só que na medida que você vai, né, para o mercado, que aí você vai falar com quem entende, que aí é a figura do editor, aí você vê que as coisas não são bem assim, entendeu? Você fala, não, espera aí, você tem um outro livro ali, né? Aí eu consegui viabilizar o dicionário, que foi ótimo, fantástico, fizemos uma mega festa. E depois que você escreveu o livro, tem, você, pura curiosidade, como que você faz o marketing do livro? Como é que você vende o livro? Você tem que participar, é obrigatório, você lança um livro, é obrigatório participar de todos os eventos, fazer aquela roadshipping, colocar o livro na mão, ir para todas as livrarias, ficar mexendo na prateleira. É, eu sou achata. Então, mas isso faz parte do processo de escrever um livro? É, é porque é filho, né? Como que você bota ele no mercado? É, o livro para mim é dois momentos, né? Enquanto eu estou fazendo, eu estou eufórica, super alegre. Na hora que eu entrego para o editor e que ele volta para mim pronto, é como se eu estivesse, assim, perdendo um filho, sabe? Aquela coisa, me dá um vazio, é uma coisa muito engraçada. Mas eu sou uma chata, eu vou na livraria, eu vou ver se ele está bem exposto, por exemplo, o dicionário, eu lembro que eu cheguei numa, enfim, numa dada livraria que é São Paulo, o dicionário, eu acho que o dicionário vai estar onde? Não, o setor do dicionário. Só que eu vi, eu falei, não, só que é um dicionário de gastronomia, então você tem que colocar esse danado do lado dos livros de gastronomia. Ou nos dois lugares, né? Ou, pelo menos, coloque nos dois. No mínimo nos dois lugares. E o primeiro que eu fiz, como ele foi via Lei Rouanet, ele teve, ele não teve esse circuito de livrarias. Mas aí houve um acontecimento que me favoreceu, que uma dada revista deu o dicionário como uma sugestão de previdência de Natal, e as pessoas começaram a ligar para querer saber onde achavam o livro, e, enfim, eu acabei convencendo o patrocinador a me dar um repartezinho, e a louca aqui saiu distribuindo, distribuindo, enfim. Ou seja, quando você decide da vida escrever um livro, você tem que saber que você está empreendendo uma jornada que vai muito além de, ah, tive uma ideia para escrever um livro. É, e é assim, né? Eu falo assim, ele ganha, a informação, ela é viva. Eu entendo informação dessa forma, né? E o que me deixa muito mais contente, além do, lógico, todo mundo gosta de elogios, fantástico, né? A gente goza, ah, que legal, e o teu livro, mas o que me deixa muito feliz é a troca que eu faço, né? De repente, alguém vem para mim, olha, Roberta, eu acho que essa informação aqui, porque eu ouvi uma história ali, enfim, então você está sempre aprendendo, é uma dinâmica muito grande, né? Você escrever. E o próximo? Pode contar ou não pode contar? Posso, posso, tem um que, na verdade, já está na gráfica, ele deve estar pronto daqui a 10 dias, tem o, deixa eu ver, tá, cadê ele? o Bebidas, tem um que acabou de sair, eu ainda vou lançar, este aqui, que é, na verdade, né, é filhote desse aqui, este aqui, é muito legal, não tem nada a ver com comida, mas é sensacional. É, porque eu abraço as duas coisas, né? Quem gosta de comer bem, também gosta de beber bem, né? E o próximo vai ser sobre o quê? O próximo é sobre vinho e vinhas, que está saindo daqui, acho que mais uns 10 dias, ele está saindo da gráfica, que eu falo sobre o vinho nacional, como sempre, vinho e vinhas. Vinho e vinhas. Porque no vinho nacional, que foi o primeiro que eu fiz, eu falei basicamente de Bento Gonçalves, né? Que, enfim, 99,9% da produção nossa de vinho está lá. Mas nesse outro, não, eu já abri, aí já fui buscar, porque a gente tem coisas maravilhosas acontecendo no Brasil que a gente nem fica sabendo, né? Então, você tem no Planalto Catarinense a produção de vinho, você tem em Goiânia a produção de vinho, você tem em Minas, você tem lá no Vale de São Francisco. Que legal, você está contando essa história. Eu conto todas essas histórias, as regiões promissoras, as fadas daquelas que já conquistaram as indicações de procedência, que também é outra conquista maravilhosa que a gente teve. Aí convidei alguns profissionais também para falar, cada um, né? Chamei um sommelier, chamei um conhecedor, chamei um outro cara fantástico, o Murilo, que é uma maneira que você consegue produzir nos mesmos moldes que a Europa. Então, está muito legal, esse livro está saindo. E o outro que eu também já estou entregando... Você está entregando dois de uma vez. Não, eu sou meio louco. Eu acho que 200 livros ao mesmo tempo que eu escrevo, porque as histórias... É o que eu falo, na medida que você mergulha, eu acho que assim, o processo de criação é isso, né? O que você mergulha, que você começa a descobrir, a coisa vai num desdobramento, você não controla mais, né? Então, na verdade, esses livros, eles estão todos... E qual é o tema do outro? Ah, esse é o Culinária Regional Brasileira, é muito prazer, né? E que eu estou tendo a felicidade que junto comigo... O que eu fiz, né? O que eu sentia? Eu ia viajar? Culinária Regional Brasileira, muito prazer. Muito prazer, sim. Esse é o título do livro. É, porque assim, a gente não conhece os nossos ingredientes, as nossas histórias, e você resgatar isso é resgatar a história da gente, né? Quando você fala do que você come, você está falando de toda uma civilização, de toda uma sociedade. E agora, nesse movimento todo, que é muito recente, das pessoas que, de repente, sabe, parar de torcionar, como faziam lá atrás, quando falavam da nossa culinária. É, de lugares remotos que têm culinárias sensacionais. Não, fantástica. E depois, assim, a total ignorância, porque se você pega Norte, Sul... Primeiro, assim, a gente tem um país enorme. Isso já é um complicômetro total, né? Porque cada um, embora em alguns momentos as culinárias, né, elas, por exemplo, São Paulo e Minas, o que é para um prato mineiro? O que é para um prato paulista? Nasceu aonde? Porque elas se fundem. A mesma coisa isso no Nordeste. Aí você tem a coisa dos biomas, enfim. E o que me deu uma satisfação, muito grande, é que eu consegui. Junto, eu falei assim, ah, legal, vou desmistificar algumas coisas, né? Porque, por exemplo, uma ocasião eu viajei e fui para Recife. E tinha um amigo meu, tinha casado, ele estava, tinha acabado de, a esposa tinha acabado de ter o neném, o primeiro filho. Não, você tem que vir me visitar lá, numa cidadezinha adiante, ligaram o livro. Falei, não, vou, lógico. E cheguei lá, e papapá, aquela alegria. Um gado, no momento ele vira para mim, falou assim, você quer um cachimbo? Eu olhei para o cara dele, teve que ter feito uma cara, né? Eu falei, eu passei e falei assim, peraí, eu pensei comigo, ele está louco, o que é com um cachimbo? Tudo bem, é que eu sou uma ex-fumante. Onde ele tirou que eu vou fumar um cachimbo? E ele percebeu, pela minha cara, falou assim, você não está achando que eu estou te oferecendo o cachimbo de fumar? Eu falei, ah, então não é isso? Ainda bem, né? Aí o cara lhe viu, eu falei, ainda bem, né? Ele falou, não, só estou, peraí que eu vou te mostrar o que é cachimbo. E ele me voltou, cachimbo nada mais é que uma água ardente temperada com frutas, aromatizada com frutas, que é uma delícia. E é costume, em Pernambuco, toda vez que uma criança nasce, você oferecer isso para visita. Eu falei, ah, legal, aprendi mais uma. Pãe e mãe, eu morei durante 5 anos em Recife. É mesmo? Eu também morei por lá. Então tem, né? Aí depois, outra ocasião, a mesma coisa, meu filho seria o chouriço. Aí eu falei, eu acabei de almoçar, comi chouriço, né? Porque chouriço, se remeteu o quê? Eu fiquei embutido. Aí a senhorinha que eu chamava, ela de tia, ela falou, ih, filha, você não sabe nada. Eu falei, irmão, não sei, porque convém chouriço. Acabei de levantar a minha e me oferecer o chouriço. Ela falou, não, o chouriço, o que é? É um doce extremamente trabalhoso, que é feito com sangue, com especialista. Então, na hora que eu comecei a ver esse tipo de coisa, você escuta uma história aqui. Aí você vai lá, já lá para o sul, você vê outra coisa, uma terminologia. Você falou, vou ter que escrever sobre isso. Eu falei, pô, a gente não conhece. A gente conhece as vinhas, as coisas da gente. E esse vai sair quanto, esse livro? Esse livro ainda demora um pouquinho, porque, na verdade, a minha ideia... Esse ano ainda? Não, esse ano é impossível. Impossível porque eu comecei assim, eu vou convidar... Então, saiu esse ano vinho e vinhas. Saiu esse ano? É, bebidas saiu, saiu vinho e vinhas. E o ano que vem, saiu para o Linares Regional, brasileira, muito prazer. É isso. E foi uma descoberta que eu fiz, que eu acho assim, o Gastronomia, ele vendeu super bem, continua vendendo e tal, porque ele é engraçado e divertido. Mas aí eu fiz de confeitaria e convidei alguns profissionais. Aproveitei da minha amizade que eu fiz lá atrás com todos eles e convidei a da Receita, porque eu senti que a coisa da Receita é importante no livro. E foi ótimo, porque no dia do lançamento foi uma festa, sabe, juntou um monte de gente e aí se resgate, você vê, de repente, um monte de profissional, isso me deu uma alegria tremenda. No de bebidas, eu fiz a mesma coisa. Então, também convidei quatro profissionais para eles darem. Então, eu vou contando a história e venha a Receita. Nossa, muito legal. Então, são 74 coquetéis, eu passei pelo mundo todo, né? Eu enriqueci a minha coleção com mais esses dois. Roberta, estamos chegando ao fim. Pessoal, olha, tem 10 livros para você escolher da Roberta em qualquer boa livraria do ramo que você for. Ou da Inter, né? E tem mais dois chegando, esse ano ainda o Vinha e Vinhas e o Culinária Regional Brasileira, muito prazer da Roberta Saldanha. Roberta, foi muito prazer conversar com você. Tenho certeza que a nossa audiência também curtiu esse bate-papo. Também, quem quiser, manda, né? Instagram. E a gente espera, estamos aqui na torcida para que você volte a organizar os seus maravilhosos eventos com o Boa Mesa, mas isso a gente guarda para depois. isso fica para depois. Obrigada. Obrigada, gente.